Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho épico de GTA V Enquanto estou jogando aqui na nova geração e vou ensinar hoje a você arrancar a traseira ali Deixar uma hot loader modded lá, como você tinha no seu Playstation 3 Muitas vezes você acabou migrando agora e acabou comprando essa caranga E assim como eu, acho ela épica demais e você queria muito fazer aquela paradinha Eu vou ensinar um jeito bem facinho, não vai demorar nada Você vai tunar ela do jeito que você quiser Como vocês viram aí, eu coloquei ela minha cor rosa, já coloquei roda suspensão Já fiz o que tinha de fazer, porque o vídeo é simplesmente pra mostrar pra vocês O sistema dela ficar aí sem a caçamba traseira Então nós vamos vir aqui em caçamba, certo? Você vai vir aqui em caçamba de caminhonete Você vai comprar a caçamba original Após comprar a caçamba original, você vai comprar a caçamba de caminhonete básica E aí você vai ficar colocando pra cima e pra baixo nela aqui Como vocês viram, já foi, tá vendo aí? Então vamos aqui trocar, tudo bonitinho Eu vou vir aqui, vou ficar colocando pra cima e pra baixo Não é segurando pra cima ou segurando pra baixo Vou aconselhar que você use os dois polegares aí Baixa em cima, baixa em cima, baixa em cima, certo? Baixa em cima, seleciona a caçamba que tiver No caso a caçamba original E aí beleza, eu já aproveitei pra deixar ela totalmente diferente do que... Eita, o bagulho... Aí, agora sim Pra deixar ela totalmente diferente das padrões Eu arranquei toda a grade aqui, ó O compartimento do motor, essas coisas todas Eu acabei arrancando Os paralamas aqui, se você quiser também tirar Vai ficar bem legal, tá ligado? Vai ficar bem interessante aqui, ó Porque aí ela vai ficar totalmente moda e sem parte nenhuma E aí se de tudo você quiser ainda Deixar ela mais limpinha ainda Mas sem praticamente nada Você vai vir aqui nesta opção Cadê paralamas, grade do radiador, capô Você vai vir aqui na opção do capô E vai deixar assim, ó Que aí a sua hot loader vai ficar totalmente Sem nada aí, totalmente pelada A dianteira apenas Com o eixo e as duas rodas, tá vendo? Sem paralamas algum, sem nada Grade nenhuma Apenas o radiador e o motor aí Então se você quiser deixar ela assim Você compra aqui Esta opção E aí já era Você sai aqui E vai fazer um rolê Com a sua caminhonete totalmente diferenciada Da grande maioria dos outros players Então lembrando que esse sistema aqui Funciona em Xbox One e Playstation 4 Pra você fazer no Playstation 3 É a mesma pegada Não tem problema nenhum Então aqui é pra nova geração Se você gostou não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos E as redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Para que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA com a FOSPITE Queria que vocês prestassem atenção agora Eu estou acelerando Na hora que eu vou soltar aqui Soltei o acelerador Olha o fogo ali No painel Lá na frente O fogo dos escapamentos Saindo nessa visão Em primeira pessoa Então é isso De Diável Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham entendido E façam Um forte abraço Até o próximo beijo Nessas suas bundas Gostolas e gordas E fui